Vivo com os mortos, na cova os ponho, entre eles durmo, com eles sonho, quantos defuntos já enterrei, defunto eu mesmo também serei, no pão que como, no ar que respiro, na água que bebo, a morte aspiro, já cheira a morto o corpo meu, abre-te, ó terra, que serei teu, da morte o aspecto, já não me assusta, que a vida ganho, da morte a custa, sempre cavando, sem descansar, vivo enterrado, para enterrar, um dia ou outro, cavando o fosso, com o cheiro efecto, cair bem posso, agora mesmo, posso cair, não diz a morte, quando há de vir, mas os que folgam na excelsa corte, não estão mais longe das mãos da morte, causa e espera, a minha pá, o que foi terra, terra será, quantos lá vivem, nessa cidade, aqui tem todos, segura herdade, ricos e pobres, todos virão, dormir no leito da podridão, ternos amantes, pais extremosos, esposos caros, filhos saudosos, veja o que resta, do vosso amor, podre cadáver, que causa horror, o louco do cemitério, um poema de Domingos José Gonçalves de Magalhães, primeiro e único barão e visconde do Araguaia, foi um médico, professor, diplomata, político, poeta e ensaísta brasileiro, e se você está gostando do canal, eu te convido a se inscrever, curtir, compartilhar e semear poesia.